Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar do Programa Difusão Digital da BM, Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. Eu sou Valdomiro Romando da Silva, diretor de operações da BM. E hoje, dentro do tema especialização, teremos o webinar de lançamento do livro Siderurgia, uma visão geral, de autoria de um grupo de oito especialistas, coordenados pelo José Roberto Bolota, consultor e CEO da Lian Fox, em mais uma parceria da BM com a editora Blucher. Neste webinar, o coordenador, o Bolota, apresentará a estrutura do livro, com o asso e suas características, seus processos de produção, matérias-primas e equipamentos, onde cada capítulo foi escrito por um especialista do tema, todos eles com sólida formação e grande experiência prática, com características, com carreiras desenvolvidas na indústria. Como moderador do webinar, contaremos com a participação do professor André Luiz Vasconcelos da Costa e Silva, diretor técnico do IBQN e professor titular da Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda. Contaremos também com a participação da editora Blucher, na pessoa do Eduardo Blucher, publisher da empresa. Eu quero aproveitar e agradecer imensamente aos oito autores desse livro, todos grandes amigos. Tive a felicidade de trabalhar com alguns deles. Então, eu acho que foi um esforço desses voluntários, né, que colaboram com a BM já de muitos anos, e nós só temos a agradecer por eles poderem aceitar esse desafio de oferecer ao nosso público um título atualizado, né, esse livro de introdução à siderurgia, o antigo livro de introdução à siderurgia, sempre foi o campeão de vendas da BM, ele estava esgotado já há alguns anos, e nós precisávamos de uma atualização, então agradeço imensamente a esse grupo de oito voluntários da BM, que aceitaram esse desafio, e hoje nós temos a satisfação de ver esse livro aí disponível para o nosso público. E eu quero também aproveitar e convidar já aqueles que têm interesse em se aprofundar nos temas da siderurgia, que na próxima semana, a partir do dia cinco, nós vamos iniciar o curso de siderurgia para não siderurgistas. Esse curso é em versão online, ele vai se iniciar então no dia cinco e vai até o dia vinte e oito de novembro, das dezenove às vinte e uma horas, permitindo então a participação daquelas pessoas que trabalham, depois presencial, né, e quando chegar em casa ainda dá tempo de participar do curso. Então, inscrevam-se no curso, aqueles que têm o interesse de se aprofundar no tema, a partir do dia cinco, ok? O início do curso. Aproveito também para já convidá-los, né, para o lançamento da série de livros sobre refratários para siderurgia. Nós teremos um webinar de lançamento no próximo dia seis de novembro, também às dez horas. E no dia dezenove de novembro, nós vamos fazer o webinar de lançamento do livro de metalurgia do pó, produtos sinterizados e manufatura aditiva. Esse ano, nós tivemos a felicidade de lançar esses novos títulos, né, foram cinco títulos, né, considerando que a série refratário são três volumes, lançamos, estamos lançando esses cinco novos títulos, atualizando dessa forma a coleção ABM, né. Para iniciar, então, o nosso webinar, eu chamo o professor André Costa e Silva para apresentar o nosso palestrante de hoje. Bom dia, professor André. Bom dia, Valdomiro. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à ABM por esse convite para moderar esse webinar, né, especialmente se tratando, como você falou, de um livro que faltava nas nossas prateleiras, porque, como o Bolota vai mostrar, ele é uma, assim, ao mesmo tempo que ele é uma porta de entrada para quem não conhece a siderurgia e ouve tantos termos e processos complexos e e aços e diferentes e tudo, ele é um caminho muito interessante para você começar a entender essas coisas, se interar sobre coisas que você nunca viu. E, além disso, para quem já é praticante, já está na área, ele é uma ponte de consulta valiosíssima, porque, como vocês vão ver, ninguém, que eu saiba, pelo menos, tem na cabeça todos esses conceitos que o Bolota vai mostrar e que esses autores colecionaram nesse livro fantástico, né. Então, muito obrigado e eu acho que é uma oportunidade muito boa a ABM contribuir com esse livro e os autores, naturalmente, com esse conhecimento, para a gente manter essa informação circulando. Bom, como eu sou, assim, tipo o MC, né, tem alguns recados importantes. Primeiro que as perguntas vão ser através do chat, então, quem tiver pergunta, por favor, vai mandando pelo chat, que eu vou vendo aqui, espero que todas possam ser respondidas, o Bolota tem aí também a colaboração de outros autores que estão presentes, se for necessário, ele vai passar para os outros autores, né, então, mas, por favor, fique à vontade para participar. Vocês vão receber também uma pesquisa de satisfação, que é muito importante para a ABM, para a gente saber se nós estamos sintonizados no caminho certo, né, e se, o que a gente pode fazer para melhorar esses webinars. O webinar vai ficar disponível depois no canal YouTube, então, quem quiser, indique para os seus colegas, seus amigos, quem não puderam vir ou que não estavam aqui hoje, né, o canal da ABM TV no YouTube. E é só você, então, fazer a inscrição lá nesse canal e você vai ter acesso não só ao conteúdo desse webinar, como um monte de outras coisas muito bacanas, né, quer dizer, hoje a gente tem caminhos muito interessantes de informação e o que é mais importante, na minha visão, é que a informação que está no canal da ABM é uma informação curada, né, quer dizer, ela tem curadoria, ou seja, ela não é simplesmente você Google alto forno e aparece um forno enorme dizendo que aquele é um alto forno, né, então é uma informação que você pode confiar, né, e você não vai falar bobagem se você tirar as informações do canal da ABM. Bom, o palestrante de hoje quase que dispensa essa apresentação, mas o engenheiro Bolota é formado em engenharia metalúrgica pela Politécnica da USP em 1984, ele tem um MBA pela Fundação Getúlio Vargas e Califórnia Irvine em 2013, quem conhece o Bolota sabe que ele tem 38 anos de experiência em siderurgia, na área de acearia, na área de gestão de processos, na área de gestão de produção de grandes empresas brasileiras, né, e atualmente ele está nessa área de consultoria, né, consultor não é o cara que pendura a plaquinha de consultor na porta, o consultor é o cara que as pessoas vão a ele perguntar, e o Bolota é um cara assim, né, então, assim como os demais autores, todos têm essa característica, são pessoas com conhecimento notável, né, então o Bolota hoje presta serviços na classe de erústica do mundo inteiro, e é muito satisfatório saber e ter o Bolota coordenando um livro como esse. Mas antes da palestra do Bolota, eu gostaria de chamar o meu, vou fazer uma brincadeira, o meu editor predileto, o Eduardo Bruxa, para ele nos falar um pouco sobre essa parceria ABM-Bruxa, na publicação desses livros, e nos falar sobre essa maravilha que é esse produto que não se esgota, né, é o livro que já decretaram a morte e a falência dele, mas ele é mais ou menos como Mark Twain, né, que os boatos sobre a morte do livro estão altamente exagerados, e o livro continua bombando aí, até porque tem sempre novidades. Por favor, Eduardo. Bom dia, bom dia, professor, professor Bolota, a turma da ABM, bom dia. Não, o livro ainda não morreu, o livro digital, a gente achou que ia acabar com o livro impresso, não acabou, juntou mais recursos, a pandemia a gente achou que ninguém ia consumir livro, e a editora, durante a pandemia, cresceu, os livros técnicos continuam existindo, sendo necessários, as pessoas, até para conversar com a AI, se você não tiver um vocabulário, e não souber o que perguntar, você também não vai ter nada de qualidade como resposta. Então, a formação, a educação, o glossário, o conhecimento dos assuntos, precisa existir dentro da gente para a gente conseguir navegar nesse mundo de informação. E a ABM faz essa curadoria, traz grandes autores, nós temos a oportunidade, e posso dizer a honra de publicar os livros da ABM, então, eles já vêm com livros muito bem feitos, muito bem cuidados, e nosso papel realmente é contribuir, a ABM e os autores trazem as obras e a gente moldura, a gente coloca elas no mercado, o diagrama, e é uma honra fazer parte desse processo, é um orgulho para a editora que esse ano completa 70 anos de existência. Então, só para dizer que foram cinco livros desse ano, e eu espero que a gente consiga, provocação aqui, mais cinco para o ano que vem também. Então, um ótimo dia e um bom seminário. Muito obrigado, Eduardo. Eu queria saber do Valdomiro, então, quais são aí os novos lançamentos que vêm na coleção ABM. Aceitando aí, obviamente, a provocação do Eduardo, dos cinco, Eduardo, nós já temos três aí, na boca do forno, vamos dizer assim. Então, mas antes de falar dos novos lançamentos, eu queria só destacar que a ABM vem fazendo um trabalho de atualização dos conteúdos da sua coleção de livros. Então, nos últimos três anos, nós tivemos vários lançamentos, lançamos um livro de tratamento térmico, livro de decapagem de laminação a frio, livro de pelotização, livro de telefilação, livro de análise de falha, esses cinco novos títulos desse ano, de refratários, de siderurgia, de metodologia do pó. Então, a nossa área, ela exige essa atualização, meio que permanentemente, de forma permanente. Então, é importante que, a cada período, a gente faça uma atualização desses conteúdos, e, obviamente, que para isso a gente conta com a parceria dos nossos voluntários, dos nossos professores especialistas. E um deles, eu já vou falar, que é o nosso ilustre moderador de hoje, o professor André, que está fazendo aí uma... Inicialmente, seria uma revisão do nosso... Um dos primeiros livros da ABM, que foi o Aços e Ferros Fundidos, do professor Vicente Chiaverini, que precisa de uma atualização. Então, o professor André vai lançar um novo título. Nós vamos lançar em conjunto aí, a ABM, a professora Bruchel e o professor André, no ano que vem, vamos lançar esse novo título, que vai substituir aí o Aços e Ferros Fundidos. Nós vamos ter também, para o ano que vem, já acertado um novo livro sobre ensaios mecânicos e materiais metálicos, que está sendo preparado aí pelo professor Willian K. de Moraes, e um livro de fundição, do Kleber Lessa. Então, esses três já estão aí em fase praticamente final de preparação para serem lançados no ano que vem. E esperamos ter aí mais alguns aí que surjam, para que a gente possa manter esse ritmo aí. Não é fácil, mas vamos contar aí com a colaboração dos especialistas, para que a gente possa oferecer mais alguns títulos aí no ano que vem. E com a parceria da Bruchel, né? Obviamente. Esse ano a gente até causou um problema operacional aí, né? O Eduardo, com tantos livros para serem produzidos, mas, como sempre, a Bruchel é nossa parceira de longa data aí, né? E conseguiu, vamos dizer, com que esses cinco títulos fossem lançados esse ano, né? Então, a gente agradece muito aí a Brucha, né? Na pessoa do Eduardo, por esse esforço, né? E por essa longa parceria. E esperamos, então, estar com novos webinars aí de lançamento de novos títulos aí. Obrigado, professor André. E agora, para a gente continuar o webinar, eu não poderia deixar de agradecer também a CBMM, que é a patrocinadora desse livro Siderurgia, uma visão geral. Nós temos, nesses novos lançamentos, né? Buscado a parceria também de empresas, né? Que tenham interesse em estar patrocinando os livros. E a CBMM aproveitou, aceitou, né? Aproveitou e aceitou essa oportunidade, né? Imediatamente. Então, a gente só tem a agradecer a CBMM, que é uma das empresas mantenedoras da BM, e uma enorme colaboradora da BM, né? Então, na pessoa do Marcos Stuart, né? Pessoa que eu conheço há muitos anos foi... Me deu trote lá na Poli, né? Foi meu veterano. Então, eu chamo o Marcos Stuart aí para apresentar a CBMM e esse desafio que foi de patrocinar esse livro. Mais uma vez, Stuart, muito obrigado em nome da BM, a você e a CBMM por essa colaboração de sempre, né? Vamos lá, Stuart. Ok. Muito obrigado, Valdomiro. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui nesse lançamento do livro, nessa web. Eu queria agradecer à BM por essa oportunidade, para ser um dos autores do livro. Foi um imenso prazer em participar. E, em nome da CBMM, agradecer também a oportunidade de ela ser a patrocinadora da obra. Eu vou, em pouco tempo, tentar mostrar por que que esse patrocínio é tão importante, faz todo o sentido para a CBMM. Então, eu vou aqui compartilhar uma pequena apresentação que é a CBMM e o seu programa de desenvolvimento de tecnologia do Nióbio. Vocês estão vendo, né? Está sendo projetado. Posso continuar? Valdomiro, tudo bem? Está ótimo, está ótimo. Então, está bom. Muito bom. Bom, primeiro, falando um slide sobre a CBMM. A CBMM, ela concentra as atividades dela na cidade de Araxá. Tem uma linha completa de produtos de Nióbio. Ferro Nióbio, óxidos, Nióbio metálico, briquetes, LAMP. Então, é uma linha completa para quem precisa e quem tem ideias de usar o Nióbio no seu produto. Foi fundada em 1955. 75% dessa empresa é Moreira Salles, né? E 15% é o consórcio da China, 15% é o consórcio do Japão e Coreia. Mas é uma empresa cuja o controle e todo o management é brasileiro. Tem uma produção integrada, desde a mineração até os produtos finais, e investe continuamente em tecnologia do Nióbio. A capacidade dela é de 150 mil toneladas de ferro Nióbio equivalente anual para um mercado mundial de 120 mil toneladas. Então, isso é importante mencionar, que o limitante hoje é o tamanho do mercado. O limitante hoje não é a capacidade de produção, a CBMM está pronta para atender o mercado, mas o desenvolvimento de aplicações onde o Nióbio faça sentido. E é isso que eu vou mostrar aqui no programa de desenvolvimento do Nióbio, da CBMM. Ela, desde o seu começo, desde que ela iniciou, mantém um grupo de pessoas que tentam mostrar aplicações do Nióbio, onde ele faz sentido. E eu vou tentar explicar por que isso tem tudo a ver com ser a patrocinadora do livro Siderurgia, uma visão geral. O Nióbio foi descoberto há um longo tempo, em 1801, pelo inglês Charles Hatchett, e desde então vários projetos, vários programas começam para você ter aplicações. E isso aconteceu, como eu já falei, no Programa de Tecnologia e Desenvolvimento do Nióbio, da CBMM. Desde o começo das atividades, década de 60, começo de 70, iniciou esse trabalho bem árduo de desenvolvimento. O Programa, ele tenta sempre agregar valor ao produto onde o Nióbio vai ser aplicado. Ninguém vai usar um elemento, mesmo que seja um microelemento, em quantidades muito pequenas, se ele não tiver uma vantagem, não tiver uma agregação de valor. E a CBMM, em vários segmentos, como eu estou ilustrando aqui, sempre tenta obter o melhor desempenho desse produto, o maior ciclo de vida do componente, o menor footprint na produção e na operação desses produtos, o menor consumo de recursos naturais para fazer o produto final e menores custos totais. Então, sempre a CBMM tenta pegar uma desses valores e tentar desenvolver aquele produto em cima de uma dessas vantagens. Como vocês veem aqui, ela está presente hoje em vários segmentos, como automotivo, de construção civil, de pipes, transmissão de energia, de gás, hoje bastante importante para a captação de CO2 e transmissão de hidrogênio, é o futuro. Baterias, componentes para transformadores, são os nanocristals e construção civil. Então, são vários segmentos, mas é importante dizer que o primeiro segmento foi o aço, e desde o começo das atividades, a CBMM esteve muito ligada ao aço e muito ligada à ABM. A CBMM participa ativamente da ABM, das atividades da ABM, e o fator principal tem em comum essa aplicação do aço. Como é que ela faz? O programa de tecnologia é feito por projetos e parcerias. É impossível você ter um grupo bom em tudo que tenta fazer. Então, a CBMM iniciou bem atrás o tal do Open Innovation, onde você desenvolve abrindo para o mercado qualquer desenvolvimento obtido. Então, aqui coloquei alguns parceiros, a ABM é um deles, sem dúvida, e bastante ligado a universidades, a centros de pesquisa. Então, hoje, por exemplo, são mais de 200 projetos por ano, isso varia ano a ano, e sempre ligados a universidades, centros de pesquisa, institutos de pesquisa, mas sempre tentando cobrir toda a cadeia de valor naquele segmento que ela quer desenvolver. Sempre, quando eu vou desenvolver uma estrutura para automotivo, é importante ter o fabricante do aço, é importante ter a OIM, que vai entregar o produto final. Então, tentando integrar e mostrar o sentido que a aplicação do Nióbio teria naquele produto. 90% ainda de tudo que a CBM faz vai para o aço, e a grande importância do participar da siderurgia, uma visão geral, é que esse livro tem o papel de informar pessoas, de instruir. A pessoa que entende os mecanismos, entende a engenharia que está por trás, pode ter total condição de desenvolver aquele produto, e o Nióbio é uma opção, é uma opção que nós acreditamos. Então, trazer conhecimento para profissionais, que é o objetivo do livro, está dentro de uma das principais funções da CBMM. A CBMM tem vários bolsistas, durante todos esses anos, mesmo de graduação, pós-graduação, dentro da ideia de formar pessoas, trazer o conhecimento para eles. E, por isso, desculpe, é um grande orgulho para nós participarmos dessa obra. Eu queria agradecer muito, mais uma vez, essa oportunidade, e passo a palavra para o coordenador André, e para o Bolota apresentar o livro. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. É realmente um prazer aí ouvir. Fiquei impressionado que você foi, você deu trote no Valdomiro, rapaz. Nossa senhora, depois eu vou ter que ser explicado, ou foi vice-versa. Eu não lembro, viu? Eu não lembro. Bom, isso fica um outro webinar. É isso aí. Então, eu queria... Obrigado, Marcos. Eu queria, então, chamar para a apresentação do livro, o nosso coordenador da obra, o nosso amigo José Roberto Bolota. Por favor, Bolota. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de quem estiver assistindo também, depois desse lançamento, desse webinar. Eu queria, antes de mais nada, agradecer, né? Agradecer a ABM, agradecer a editora Bruxer, agradecer a CBNM pelo patrocínio, por tudo isso ter viabilizado que nós, os autores, a partir de um rascunho, a partir de algo que a gente acabou amadurecendo nesses últimos anos, né? No nosso curso de cirurgia para não-siderurgistas, a gente pudesse transformar isso num livro. Um livro muito bem cuidado, escrito, como vocês comentaram, pessoas que viveram, que viveram em cada uma das áreas, né? Ninguém consegue saber de tudo, mas a gente conseguiu ter a felicidade de juntar esses oito autores, realmente trazer uma imagem, uma descrição, uma imagem muito boa sobre o aço e seus processos, e seus processos de fabricação. Alguém está sem som aí? Vocês estão me escutando? Está ótimo. Ótimo, então vamos continuar, tá? Então, eu vou... Eu tenho uma apresentação que vai me guiar nesses próximos minutos, tá? Para que a gente não perca tempo. Então, deixa eu colocar aqui. Eu vou compartilhar essa apresentação e que ela vai me guiar na descrição desse livro. Obviamente, o livro tem 570 páginas. Ele não vai poder ser descrito em pouco menos de uma hora, que é o tempo que eu estou estimando que essa apresentação vai levar. Mas eu acredito que ela vai poder trazer para vocês uma boa visão do que o livro traz, quais foram os conceitos que a gente teve em mente na hora de conceber esse livro, e trazer também, obviamente, alguns pontos que eu tenho certeza que muitos de vocês vão ter sua atenção chamada pelo fato desse livro trazer pontos bastante atualizados do mundo do aço, do mundo do processo de fabricação de aço, tá? Então, se derrugiu uma visão geral. Eu sou o coordenador José Roberto Bolota, também sou um dos autores, tá? Muito, muita honra de ter sido convidado tanto para ser autor quanto para ser coordenador. E agradeço aos meus colegas autores pela colaboração, né? Oito pessoas que, se não trabalharem conjuntamente e bem orquestradamente, realmente, a gente não consegue sair do outro lado, tá? Então, vamos começar. Esse aqui, o livro faz parte da coleção de livros ABM Metalurgia, Materiais de Mineração, criada pela ABM 2005, já. Nós tivemos o patrocínio da CBMM, muito agradecido pela CBMM, da pessoa do Marcos Stuart, e a editora Edgar Blucher, que eu quero também reconhecer aqui, a facilidade que é trabalhar com a editora Edgar Blucher, porque o que os autores fazem, nós não somos especialistas em editar livros, nós entregamos para o Edgar Blucher um rascunho, não um rascunho mal feito, mas um rascunho bem elaborado, com as revisões bibliográficas, com a bibliografia já totalmente revista, com as figuras totalmente linkadas com suas referências, obviamente, porque nós somos especialistas, mas na hora de entregar para a editora Blucher, a gente sentiu uma competência, uma velocidade admiráveis do pessoal. Então, muito obrigado, pessoal da editora, por esse trabalho, realmente, a gente só conseguiu lançar esse ano, justamente pela competência do pessoal da editora. Muito obrigado de novo, tá? Ok. Qual o público-alvo, né? Todos aqueles que optam por conhecer o universo siderúrgico, então, quem estiver interessado, isso é público-alvo, profissionais que atuam em empresas siderúrgicas, e necessitam conhecer tanto o produto quanto o processo de fabricação. Por exemplo, quem trabalha na área de vendas, quem trabalha na área de manutenção, ele é experto na sua área, mas muitas vezes falta o conhecimento mais global do que a sua própria companhia acaba produzindo, como produz, quais são os indicadores mais importantes que a empresa tem na área industrial, tá? Então, esse pessoal que trabalha na empresa, muitas vezes isso acontece mesmo com quem trabalha em alguma área específica, conhece profundamente, por exemplo, o maciaria, que é a fabricação do aço a partir da sua matéria-prima, mas, por exemplo, não conhece muito a laminação, não conhece muito as matérias-primas, isso daí também a gente tenta suprir essa lacuna que as pessoas podem ter, tá? Profissionais que atuam na cadeia siderúrgica, fornecedores, clientes, quer dizer, o que o meu material que eu estou vendendo como siderúrgica, ele vai passar? Qual tipo de transformação que ele vai passar? Quais são as exigências? Por que muitas vezes existem essas certas exigências da siderúrgica em frente às suas matérias-primas, aos seus equipamentos, né? Clientes, obviamente, né? O aço, né? Pessoas que compram aço, muitas vezes tem curiosidade de saber de onde veio esse aço, como ele foi produzido, né? Também o público-alvo seria professores em busca de referências bibliográficas para indicar seus alunos. Lembrando que esse é um livro, é um livro de introdução, é um livro em que a leitura do livro leva a pessoa para o universo do aço. A gente tenta ajudar montando uma bibliografia bastante completa, bastante extensa, ou seja, a pessoa, num dado capítulo, ela vai poder, pela bibliografia apresentada, ela vai poder se aprofundar por conta própria. Mas, a gente sabe, toda essa experiência que a gente tem, que algo essencial no aprendizado é o professor, né? Então, se os professores acabarem nos honrando em usar o nosso livro como uma das referências bibliográficas de introdução do universo da siderúrgia para os seus alunos, a gente vai ficar bastante honrado, com isso daí, tá? E, obviamente, estudantes de nível técnico superior que queiram se aprofundar nesse tema, tá? Falar agora de obras precursoras na BM, tá? Então, tem aquele ditado, né? Que se a gente consegue enxergar mais longe, é porque a gente sempre está sobre as costas gigantes, tá? Então, eu quero trazer aqui para vocês que esse nosso livro, Siderurgia, uma visão geral, ele é, de alguma maneira, um descendente de edições mais antigas da BM. O que eu consegui mais antigo que é essa edição de 1986, coordenada pelo professor da Escola Política da USP, do professor Clóvis Bradásquer, foi editado em 86, Siderurgia para Não Siderurgistas, que é o nome até hoje do curso que a BM oferece. E, em 2007, em 2007, pouco mais de 20 anos depois, a BM lançou uma outra edição que, de alguma maneira, ela não é simplesmente uma revisão do Siderurgia para Não Siderurgistas, é um outro livro, mas tratando do mesmo assunto, essa edição é de 2007, como o Valdomiro falou, ela está esgotada já, que foi coordenada pelo professor Marcelo Breda Mourão. Tem muitos... Foi muito vendida pela BM, a gente, em qualquer lugar, em qualquer usina que a gente visita, em qualquer universidade que a gente visita, sempre tem um exemplar dessa introdução à Siderurgia, e existia essa demanda, então a BM solicitou para a gente não só uma revisão, mas uma ampliação. Por isso que a gente acabou lançando esse livro, até com outro título, para que a gente acabasse deixando claro que não é somente uma revisão, ele é um outro livro, com uma outra concepção, mas tratando do mesmo assunto. Falando um pouco sobre os autores, então os meus colegas, eu posso trazer aqui o Antônio Augusto Gorni, a fotografia dele aí, ele é engenheiro de materiais da Universidade Federal de São Carlos e doutor em engenharia mecânica, então vamos apresentar cada um deles, o Antônio Malinovski, ele é engenheiro metalúrgico pela Mauá e é doutor em engenharia metalúrgica pela Politécnica e MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Temos também o Eduardo Emerico Iacchitz, ele é engenheiro metalúrgico pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em metalúrgica extrativa pela PUC do Rio. E temos também eu, eu sou engenheiro metalúrgico, já foi descrito o meu currículo pelo professor André, Marcelo Carboni, Marcelo Carboneri Carboni, engenheiro metalúrgico pela Poli, mestre em engenharia metalúrgica, MBA pela FGV. Marcos Alexandre Stuart Nogueira, que está aqui nessa apresentação, representando a CBMM. Ele também é um dos autores, pela expertise dele, ele escreveu os capítulos relacionados a aços microligados e TMCP. Ele é engenheiro metalúrgico também pela Poli USP, nessa engenharia metalúrgica, MBA pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Temos também o Rubens José Facco, engenheiro mecânico pela Universidade de Santa Cecília dos Bandeirantes e mestre em engenharia pela Politécnica da USP. E, finalmente, temos aqui o Valdir Anderson Silvério, engenheiro metalúrgico pela FEI, mestre em engenharia metalúrgica e de materiais pela Poli, MBA pela FIA, Dias Unisco e Universidade de Laverne. Ok, eu descrevi aqui a formação acadêmica de cada um dos autores, mas é muito importante citar que, além de formação acadêmica, cada um de nós possui décadas de experiência de atuação em empresas ligadas à cadeia siderúrgica ou mesmo siderurgia. Então, são pessoas que têm, sim, a base acadêmica, mas também a experiência que cada um de nós acabou tendo no dia a dia da siderurgia acaba facilitando esse trabalho nosso que não é realmente de criar, né? Nós não criamos nenhum dos conceitos, nenhuma das informações que foram colocadas nos livros, mas a gente se sentiu apto a fazer a curadoria de todas essas informações para entregar para vocês. Então, vocês podem confiar que essas informações todas que a gente trouxe no livro, elas têm uma curadoria bastante confiável feita pelos colegas autores. Como nós organizamos os temas, né? É um assunto bastante amplo, né? O desafio é quando o assunto é muito amplo, como é que a gente trata esse assunto, né? Em siderurgia, a siderurgia é praticamente tudo no mundo do aço, tá? Então, decidiu especificar o assunto com a descrição do aço como produto propriamente dito, né? Traz origens históricas, propriedades químicas, mecânicas, tipos de aço, normas, especificações, qualidade de inspeção e nós fazemos também um capítulo específico sobre aços microligados, que eu vou entrar em um pouco mais de detalhes adiante, devido à importância do tema, coisa que não existia na edição anterior do outro livro, na introdução à siderurgia. Em seguida, nós decidimos fazer uma descrição em detalhes de matérias-primas utilizadas para obtenção do aço, suas características e processo de preparação. E aí, uma série de capítulos descrevendo passo a passo transformação de matérias-primas em aço laminado, destaque para a inclusão dos novos processos para obtenção de ferro a partir de seu minério que atende as demandas para se obter um aço net zero carbon. Isso é um ponto bastante atual, porque a gente não vai em nenhum tipo de reunião técnica sobre siderurgia em que o assunto principal não seja os desafios até 2030, até 2050, de que a siderurgia ela reduza significativamente sua pegada de carbono. Nós aqui trazemos alguns processos que a gente acredita que vão contribuir bastante para que siderurgia se torne, acabe contribuindo de maneira positiva para o futuro que está sendo objetivado pelo mundo. O processo TMCP, que é uma coisa que já tem algum tempo, que é o processo de conformação mecânica termicamente controlado, ele também mereceu um capítulo específico logo após o capítulo sobre laminações de aço. Então, eu vou passar agora rapidamente sobre todos os capítulos, mas eu quero alertar que eu vou navegar por algumas figuras, tá? Inclusive, deixa eu pegar aqui o apontador, né? E aqui fica melhor, tá? Então, eu vou navegar por algumas figuras tentando ilustrar os pontos que são tratados por cada capítulo, mas, de maneira nenhuma, cada capítulo vai se esgotar naquilo que eu falei. Os capítulos, eles trazem muita informação. Eu acho que bastante útil é o número de tabelas que cada capítulo acaba trazendo, ou seja, quem deseja uma consulta rápida sobre alguma matéria-prima, sobre efeito de algum elemento químico no aço, quem deseja saber qual o efeito da adição de ferro-ligas na queda de temperatura, isso são exemplos que acabam sendo trazidos em cada um dos capítulos. Então, nesse aspecto, esse livro também tenta ser um manual, além de trazer uma introdução ao assunto, ele também é um manual prático para que qualquer tipo de consulta rápida seja feita. Então, aqui, nesse capítulo 1, o Valdir, o autor Valdir Anderson Silvério, ele traz aqui o aço como o material de escolha para algumas aplicações. Então, ele traz muito de ciências de materiais, o porquê do aço, ele ainda é um dos materiais estruturais mais escolhidos pelos fabricantes de equipamentos. Então, ele traz aqui o famoso tetraedro de engenharia de materiais, ele traz aqui muito sobre a classificação, o aço, ele é vendido em perfis, ele é vendido em chapas, é vendido em bobinas, ele também ele faz essa comparação entre densidade e preço, você vê aqui porquê que um profissional que faz o design de algum equipamento, de alguma aplicação, porquê ele escolhe alguns materiais, tá? E aí, a gente vai poder saber porquê o aço ele está sendo o material de escolha. Ele também entra bastante no tema de classificação dos aços, coisa que muitas vezes quem está fora do mundo siderúrgico, ele fica até confuso, mas a classificação do aço é uma coisa complexa, eu olho uma classificação do aço, eu não sei o que significa, não, não é tão complexo, o Valdir ele consegue explicar isso daí de uma maneira bastante simples, só vendo mesmo a gente pode ver como ele conseguiu traduzir uma coisa que aparentemente é complicada, é confusa, uma coisa bastante simples, e ele traz no finalzinho todos os testes e todos os conceitos de qualidade do mundo do aço, o que é dureza, o que é alongamento, macrografia, micrografia, então ele é bastante completo apresentando o aço como produto, tá? Aí em seguida nós vamos para o capítulo 2, então o autor é o Marcos Alexandre Stuart, Nogueira, que vai tratar de aço microligados, porque a gente fez um capítulo específico sobre aço microligados, tá? Rapidamente falar que nos últimos 40, nos últimos 50 anos, muito do progresso no uso do aço se deve ao desenvolvimento da tecnologia de microadição de elementos do aço. Isso acabou transformando, primeiro, como o Marcos comentou, primeiro, na parte de chapas, principalmente para a construção de oleodutos, gasodutos, em que a confiabilidade do aço é uma coisa muito importante, principalmente em baixíssimas temperaturas, os aços microligados, eles vieram a suprir essa necessidade de confiabilidade que o transporte de petróleo, o transporte de gás a grandes distâncias por oleodutos e gasodutos acabavam exigindo. Isso viabilizou muito do que a gente tem na sociedade moderna, tá? E aqui eu quero trazer também, mostrar para vocês a contribuição que a gente teve em aços microligados, os aços microligados trouxeram para a diminuição do peso do aço, justamente pela batalha que se tem hoje em dia em que os carros eles têm que... Os carros eles são, se de um lado eles são mais carregados por equipamentos, todo carro tem ar-condicionado, tem uma série de tecnologia embarcada, por outro lado o carro não pode ficar muito pesado. E quem acabou contribuindo para esse equilíbrio no peso dos carros foi justamente a diminuição do peso do aço pela diminuição das espessuras principalmente da carroceria. E se não fossem os aços microligados a gente não teria carros com carrocerias tão leves que hoje em dia duas pessoas conseguem levantar uma carroceria bruta de um carro médio não só peso mas segurança. Então os aços microligados eles trouxeram essa flexibilidade de poder trazer leveza e resistência ao mesmo tempo vocês vão poder ver no capítulo 2. Além da parte automotiva ele também traz aqui as vantagens dos aços microligados também na redução de peso na redução de aço necessário para a construção dos aços estruturais. Então são campos além do inicial que seriam os oleodutos os gasodutos são campos em que o aço microligado ele acabou ele acabou penetrando e acabou fazendo com que o aço continuasse sendo uma matéria prima competitiva mesmo com avanço tecnológico de outros materiais. Em seguida capítulo 3 o autor Eduardo Emery ele traz aqui com bastante detalhe isso aqui é só ilustrativo como a indústria siderúrgica ela escolhe suas matérias primas e trata suas matérias primas as matérias por exemplo o minério de ferro ele é ele é tratado antes de antes de ser otimizado no passado era muito comum que um alto forno ele usasse simplesmente lampes pedrinhas de minério de ferro e com a exploração as jazidas vão ficando mais pobres nesse tipo de minério de ferro de altíssima qualidade que você pode usar ele diretamente no alto forno começa a gerar muitos finos esses finos eles não são desperdiçados esses finos eles são tratados eles são transformados em sint eles são transformados em pelotas para poder ser utilizado em altos formos altos formos ou então em redução direta então essa ilustração aqui mostra como o Eduardo ele explica desde a jazida até a obtenção do concentrado e posteriormente ele entra em detalhes de sintetização entra em detalhes de pelotização de modo que a gente tenha matérias-primas prontas para serem usadas numa siderúrgica ele fala também sobre coque coqueificação e também ele também ele passa um tempo explicando também todo o trabalho que se tem desenvolvido principalmente no Brasil 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 é um dos países que tem isso mais desenvolvido que é o uso de biomassa para em substituição ao carvão mineral tá nessa época que a gente tem de muito desafio muito desafio para diminuir pegada de carbono a biomassa também acaba sendo bastante importante isso tudo é tratado nesse capítulo 3 do Eduardo Emery tá capítulo 4 o próprio Eduardo Emery né ele ele domina toda 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 a cadeia de produção de aço na parte de redução ele entra em detalhes justamente do processo de alto forno que é um processo extremamente complexo tá ele é um reator metalúrgico que ele é desafiador ele ele não é um 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 reator metalúrgico que simplesmente você aperta um botão e você liga e você desliga e você muda os parâmetros dele de uma hora para outra você tem muita muito conhecimento envolvido na hora de você manejar um alto forno ou seja transformar carvão coque minério de ferro fundentes tudo isso é carregado de uma maneira específica em condições específicas num alto forno que também é um equipamento projetado para que ele seja o mais otimizado possível ok de modo que a gente tenha o ferro o ferro gusa que é o ferro o ferro que sai do alto forno podendo ser utilizado na cearia a oxigênio então isso também é não é só essa ilustração obviamente é um capítulo inteiro sobre isso daí em que quem lê esse capítulo fica com uma noção muito clara desse desse passo na fabricação do aço tá e também como não poderia deixar de ser o Eduardo Emerino capítulo 5 ele ele trata de redução direta processos emergentes e produção de aço verde são processos em que o mundo todo ele está ele está observando com bastante atenção são processos que não são tão jovens assim por exemplo processos de redução direta já existem há muitas décadas né mas o interessante é que a gente tem ultimamente a gente tem conseguido transformar esses processos de redução direta em processos verdes o que eu trago como 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 exemplo por exemplo a gente tem na Suécia processos de redução direta que ao invés do uso de gás natural que é um que é um produto fóssil né ele o pessoal na Suécia já tem já tem usado o hidrogênio como como redutor do minério de ferro de modo que a gente que a gente possa ter o ferro extraído do seu minério de uma maneira mais amigável ao meio ambiente então a gente tem a gente tem a comparação entre alto forno fusão redutora redução direta e o próprio forno elétrico a arco que a gente pode sim a gente pode sim classificar o forno elétrico a arco como um ótimo processo de reciclagem do aço ao invés de aço de minério de ferro a gente tem como principal matéria-prima a sucata então ele pode sim ser colocado como um processo verde tá aqui um pouco sobre os conceitos de 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 compensação de carbono também a gente pode a gente pode ver nesse capítulo e outros processos né fala muito sobre matriz elétrica brasileira matriz elétrica mundial obtenção de hidrogênio hidrogênio verde hidrogênio cinza hidrogênio azul hidrogênio verde são conceitos e são processos que vale a pena a gente tá por dentro disso cada vez mais eles vão ser mais importantes na hora da de decisões de investimento tá e esse conceito de hidrogênio cinza azul e verde ele também tá sendo transplantado pra processos tradicionais de redução direta como o processo por exemplo o midrex né então indo mais pra diante também ele acaba ele acaba tratando de outros processos um pouco mais um pouco mais disruptivos né como a gente tem aqui o processo da Boston Metal né que tem uma unidade nos Estados Unidos unidade piloto e tá sendo já construído uma unidade no Brasil justamente pra recuperar rejeitos de mineradoras que transforma justamente os óxidos em metais pela passagem direta de eletricidade ele é um processo relativamente complexo mas o Eduardo ele consegue trazer de uma maneira bastante 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 didática a explicação desse processo tá e a gente também tem aqui outros processos sobre utilizando biomassa né como eu já tinha falado biomassa ele também tem seu lugar no caminho da siderurgia numa siderurgia mais sustentável tá em seguida tem o capítulo 6 fabricação de aço líquido em conversão do oxigênio quem é o autor é o Antônio Malinowski tem grande experiência em em aciaria aciaria oxigênio é um processo é um processo em que em que em que a gente recebe o o ferro gusa basicamente o ferro gusa que tem uma quantidade bastante alta de carbono em sua composição e esse carbono ele é queimado por por um alance de oxigênio e isso gera energia que é utilizada pra pra fazer o aquecimento e pra fazer justamente a redução do teor de carbono desse ferro gusa transformando isso daí em aço tá é também um capítulo bastante detalhado em termos de processo em termos de dados como eu falei como eu falei aqui ilustrando aqui a gente tem aqui por exemplo um balanço de carga um balanço de massa que o Antônio Malinovski ele traz além de ter balanço energético também ele traz balanço de massa então quem quer aprender sobre sobre fabricação de ácido líquido em conversão de oxigênio é um ótimo é uma ótima fonte pra isso daí aqui é ilustrativo né o ferro gusa sendo carregado num convertidor oxigênio capítulo 7 a searia elétrica nós temos o Marcelo Carboneri Carbono ele entra ele entra bastante em muitos detalhes sobre o equipamento principalmente né e também sobre o processo em que a searia elétrica ela na verdade ela é um outro ramo da siderurgia enquanto que na searia a searia oxigênio nós estamos seguindo o caminho do minério sendo transformado em ferro gusa ou ferro gusa basicamente pra ser carregado no conversor oxigênio na searia elétrica nós temos como matéria prima ou a sucata que torna ele um equipamento reciclador bastante importante alinhado aos objetivos de redução de pegada de oxigênio que a siderurgia tem ou ele pode também ser um equipamento bastante importante como complemento dos processos de redução direta o processo de redução direta explicado no capítulo 5 pelo Eduardo Emery ele entrega também ferro esponja ele entrega também o ferro esponja compactado que é o hot briqueted iron pra searia elétrica em que por meio de um arco elétrico tudo isso é derretido e ele é transformado em aço líquido aqui também eu trago um dos exemplos de um dos tratamentos que o Marcelo Carbone faz sobre sobre balanço térmico balanço térmico o que entra e o que sai em termos de balanço térmico geração de gases de efeito estufa pela produção de aço também é um dos pontos que ele acaba trazendo também alinhado com as preocupações que a gente tem hoje em dia é bastante rico esse capítulo no capítulo 8 que é o refino quer dizer a gente a gente a partir da searia oxigênio ou a searia elétrica nós temos o que a gente chama de aço bruto muitas vezes ele pode ser usado exatamente da maneira como sai do forno elétrico ou do convertidor mas cada vez mais os aços na sua especialização ele precisa ser tratado após ele ser simplesmente derretido ele é tratado em forno panela ele tem os tratamentos sob vácuo adição de ligas forno panela aqui a gente também traz tabelas com efeito do processo de refino secundário sobre a temperatura do aço numa panela o que a gente tem que fazer para compensar isso daí ou não compensar as matérias primas e também eu entro um pouco não é o objetivo desse capítulo mas eu dou uma pincelada sobre equilíbrio equilíbrio químico o equilíbrio entre oxigênio e carbono entre oxigênio e silício e alumínio que são os principais equilíbrios que a gente tem no processo de refino de aço que o objetivo sempre é muitas vezes não sempre mas é retirar o oxigênio de uma maneira mais efetiva possível quanto mais oxigênio você tem o aço maior a probabilidade de você formar as suas inclusões então falando em inclusões a gente tem aqui também alguma análise sobre a evolução de quantidade e características de inclusões durante o processamento de aço e equipamentos e equipamentos também sobre não só equipamentos de aquecimento e adição de ligas mas também equipamentos de vácuo que é a ilustração de um equipamento RH muito utilizado em siderúrgicas grandes e isso tudo é tratado nesse capítulo que eu acabei elaborando obviamente sempre todos os capítulos tem uma bibliografia que pode levar os leitores a se aprofundar cada vez mais nesse tema tá ligotamento contínuo do aço que é a hora que a gente acaba transformando o aço líquido em aço sólido não é uma não é um processo banal é um processo que realmente ele ele é muito detalhado ele é extremamente dependente do equipamento e esse equipamento que é o lingotamento contínuo aqui embaixo ele cada vez mais ele evolui e ele agrega inovações tecnológicas de maneira que a gente pode controlar tanto o formato do aço solidificado quanto a sua estrutura então essa estrutura também ela é controlada nessa solidificação de modo que a gente possa entregar para o próximo passo é um aço bruto é um aço ele é bruto de solidificação ele é ele dificilmente a gente pode utilizar ele do jeito que ele sai do lingotamento contínuo para aplicações algumas aplicações simples talvez a gente possa utilizar mas isso não é de maneira nenhum comum mas ele entrega um aço totalmente preparado para o próximo passo que é o passo que é o passo de laminação aqui ainda é um lingotamento contínuo o Rubens ele ele traz muita informação muita tabela muitas ilustrações sobre sobre esse processo tá e aí a gente entra na laminação de produtos planos e longos que o autor é o Antônio Augusto Gorn extremamente experiente o Gorn tem uma 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 formação acadêmica assim admirável em que ele consegue trazer de uma maneira bastante didática todos os detalhes que a gente tem que a gente que a gente tem numa laminação desde aquecimento o descaripamento o descaripamento os passes de desbaço os passes de acabamento isso nos nos aços planos né mesmo mesmo a recuperação né escarfagem e também ele acaba tratando isso aqui ainda é isso aqui ainda é aço plano mas ele também ele trata além de aço plano né ele trata aqui da laminação de aços longos então é um capítulo bastante completo para quem quer ter uma visão bastante ampla de todas as possibilidades que a gente tem de transformar o aço bruto que vem da searia em aço laminado que é o aço que praticamente todo o aço do mundo ele é vendido na forma laminada tá aqui o aço mais algum esquema que o que o guardia apresenta sobre sobre equipamentos de nesse caso equipamento de laminação de produtos longos né tá e em seguida a gente tem novamente o Marcos Alexandre Stuart ele ele trata de o Thermomechanical Control Process né o TMCP que é um processo de laminação mas ele permite que a gente tire vantagem justamente da da das microligas que são que são adicionadas ao aço durante a fase de refino então sem esse processo a gente fica bastante limitado em extrair do aço o melhor que ele tem que ele tem a apresentar pelo uso de microligantes então o Marcos ele no começo do livro ele apresenta o aço microligado e aqui no finalzinho ele tá apresentando justamente o processo de laminação que permite que o microligante ele acabe trazendo todas essas propriedades mecânicas justamente pelo refino de grão pelo crescimento de grão refino de grão durante a laminação e ele acaba saindo saindo no outro lado com o aço com as propriedades mecânicas objetivadas e que eu falei no comecinho dessa apresentação tá eu acho que é isso não, não é isso aqui tem mais algumas ilustrações sobre o termomecanical control process ele lida basicamente com a microestrutura em permanente em permanente alteração durante a laminação então isso aqui é a representação dos passos de laminação e como a estrutura do aço ele se comporta com a ajuda dos microligantes justamente para que a gente tenha um produto extremamente refinado o que traz o que traz o aumento da tenacidade aumento de resistência e que é justamente a única maneira que a gente tem de conciliar tenacidade com aumento de resistência do aço num processo só normalmente o aumento de resistência ele vai utilizando outros processos de aumento de resistência de aço ele acaba trazendo problemas para a gente na tenacidade então o aço muito duro em geral é um aço um pouco mais frágil né mas usando o refino de grão proporcionado pelos pelos microligantes a gente consegue conciliar tanto o aumento da resistência quanto aumento de tenacidade por isso que os aço microligados tem desempenhado um papel tão importante nessas últimas décadas tá agora sim terminou e é isso e eu me eu me coloco eu me coloco então a disposição a disposição de vocês para que a gente possa conversar sobre isso um pouquinho rápido né mas são 570 páginas que eu tentei apresentar eu acho que eu consegui apresentar em 40 minutos talvez é isso é isso maravilhoso de vocês terem feito uma enciclopédia com tanta informação importante tanta e essa riqueza de detalhes por especialistas não eu queria uma primeira coisa que eu queria chamar a atenção pessoal é que o livro essas figuras coloridas todas que o Volota mostrou são acessíveis por QR Code em cada página do livro então você vai poder ver imprimir um livro colorido hoje em dia é um gasto quase que sem necessidade porque você pode ali com seu telefone do lado clica no QR Code e vê as imagens coloridas Volota das perguntas que já apareceram aqui é claro que um valor excepcional que vocês colocaram foi abordar a transição para sustentabilidade para reduzir pegada de carbono e eu achei legal o que você falou na opção da biomassa falou na opção por exemplo do japonês de usar muito mais forno elétrico porque eles são uma economia diferente você podia comentar um pouco mais sobre essa parte ambiental o aço verde o futuro como é que vocês veem isso e como é que vocês abordaram onde é que eu vi que tem redução direta muito bom você falou do hidrogênio das três cores fantástico mas dá uma falada para nós dessa pegada ambiental sustentabilidade e como é que este mega navio de dois mil milhões de toneladas por ano vai se reorientar para diminuir essa pegada de carbono pois bem como o professor falou dois mil milhões de toneladas por ano de CO2 enviados para a atmosfera pela indústria siderúrgica mais ou menos porque a gente tem atualmente um valor meio prático de dois para um ou seja cada tonelada de aço produzido pela rota de siderúrgicas integradas ou seja aquela que vem direto do minério a cada tonelada de aço produzido ele gera duas toneladas de CO2 para a atmosfera no caso de forno elétrico pela minha memória a gente está mais ou menos 0,4 para cada uma tonelada bem menos então o processo de redução é o grande vamos dizer assim que é o grande vilão da siderurgia em termos de emissões por isso que estão todos desenvolvendo processos que possam contornar essa geração enorme de CO2 da siderurgia então como o professor falou também ou foi mostrado também uma das opções é o próprio hidrogênio o hidrogênio ele ele exige a fabricação de hidrogênio verde ele exige ele exige que nós tenhamos eletricidade verde então no próprio livro se pode ver uma comparação entre 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 a matriz energética brasileira a matriz energética de outros países e mostra que o Brasil ele é um país bastante propenso a ser um um player bastante importante na produção de hidrogênio verde nós temos energia energia nós temos energia elétrica limpa gerada basicamente por por hidroelétricas e também a gente tem ultimamente a gente tem avançado bastante em células fotelétricas geração 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 de energia por 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 fontes eólicas né também que são consideradas como energia verde então nós temos capacidade muito boa de ser um bom player na formação de hidrogênio verde isso daria alguma competitividade para o Brasil para instalar algumas unidades nós temos um minério também de ótima qualidade em que a gente poderia ser um bom player na produção desse ferro né ferro de redução direta justamente 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 para atender isso tudo tá gente estou vendo estou vendo os comentários aí o sem hidrogênio a gente também lida com isso viu Gustavo a gente também acaba citando esse esse processo né que é um processo bastante disruptivo de modo que a gente possa ter mesmo sem o hidrogênio a gente pode usar só a energia elétrica para a gente obter o metal a partir do seu óxido então é muito são muitas frentes que a siderurgia tem lidado justamente para entregar para a sociedade né justamente o que a sociedade quer isso é uma coisa é uma coisa bastante bastante crítica porque a gente em pouco tempo você vê né a cada a cada tonelada de aço por exemplo você tem duas toneladas de 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 carbono sendo sendo emitidos para a atmosfera em pouco tempo a gente vai ter que ter para cada tonelada de aço a gente vai ter que comprar os créditos de carbono isso isso traz um risco imenso do aço ficar muito caro então esses processos novos na verdade eles estão aqui para reduzir o custo do aço porque em breve o custo do aço ele vai ser o custo do aço mais o custo dos créditos de carbono que as siderúrgicas vão ter que comprar para equalizar para neutralizar esse carbono gerado então essa corrida para um novo processo ela está bastante disputada está bastante rápida e mesmo as siderúrgicas que ainda não tem essas instalações bem novas eu sei que elas estão trabalhando por exemplo uma usina integrada ela hoje tem capacidade de diminuir de uma maneira significativa sua emissão de CO justamente pelo uso maior de sucata na sua carga na searia então você vai depender menos do sim o material todo do livro ele é um material ele é um material ele é um material público tá então estou vendo as perguntas aqui é mas deixa eu tentar deixa eu tentar o Neclésio fez uma pergunta bem interessante sobre digamos a característica única que o Brasil tem né com respeito a biomassa e a gente tem por exemplo hoje a Aperan tem pegada negativa né se você integrar tudo como é que você vê isso quer dizer como é que vocês veem isso aí continuando na área ambiental né tem outras um milhão de coisas aqui pra perguntar e a gente vai chegar lá mas rapidinho na área ambiental quer dizer uma solução que privilegie o Brasil comparado com outros países que não tem essa radiação solar essa biomassa tão renovável é pois bem a biomassa a biomassa como o professor falou a Aperan como ela tem as suas florestas cultivadas pra justamente produzir o carvão vegetal a Aperan internacional ela já considera e coloca a unidade brasileira como uma unidade que ela até compensa as emissões de carbono das outras unidades da Aperan então a Aperan ela usa ela usa os resultados ambientais da sua unidade no Brasil que usa biomassa pra compensar as emissões que ela tem na Europa então isso é um exemplo aí a gente tem também o que a gente tem bastante o Ney Kles ele acabou fazendo essa pergunta porque a Sinobras ela 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 usa bastante a biomassa com seus fornos de a carvão vegetal situados na região norte do país pelo que aprendi com o Ney Klesio as florestas o reflorestamento não é feito no Pará porque é a Amazônia mas é feito no Maranhão que já não tem tantas restrições em termos de fazer florestas artificiais e eu queria oi vamos continuar aqui porque tem tem outro tema daqui que o povo está pedindo você não pode você não pode ficar olhando o chat eu só queria fazer a observação que que a gente tem na Sinobras também é uma iniciativa conjunta com a Vale do Rio Doce de implantar o processo Tecnohed que é um processo que nesse caso apesar do Tecnohed ser bastante flexível ele vai usar biomassa então biomassa para o Brasil é uma coisa que a gente tem que realmente prestar bastante atenção porque talvez seja o caminho para a siderurgia brasileira beleza Bolota eu tenho uma pergunta aqui eu notei uma coisa legal os capítulos do Valdir e do Marcos tem a característica super importante de mostrar que quem manda é o cliente quem manda é o usuário quer dizer todo o resto do processo existe para fazer um aço competitivo que consiga ser mais barato do que o plástico ser mais barato que o alumínio e todo o resto então é essa profusão de processos e aí o Ney Clésio perguntou não sei se é você ou se o Marcos ainda está aí mas ele perguntou se usando o Nióbio dá para fazer aço mais barato dá para reduzir custo através da adição de Nióbio eu sei que lá no capítulo do microligado e o Marcos vai nos responder aí essa essa pergunta espero não então para alguns aço para alguns segmentos é possível sim e é uma prática atual que a CBMM tem promovido vou dar um exemplo são os aços estruturais para a construção civil são aços bem simples em que você consegue substituir quantidades grandes de manganês e por pequenas adições do Nióbio eles tem mecanismos diferentes mas você acaba através do refino de grama do Nióbio compensando a redução do manganês que você aumenta a resistência por transformação de fase então você tem a mesma resistência e até propriedade e tenacidade melhor com isso você consegue redução de custo de alói dependendo logicamente de cada situação de preço porém nós temos um colega trabalhando um especialista também Danilo Guzzella que trabalhou bastante tempo na Usiminas Cubatão e você quando adiciona menos manganês a gente está falando baixar 0,5 você reduz adições nas panelas e você acaba reduzindo tendo a possibilidade para reduzir temperatura de acearia e com isso você tem uma série de outros benefícios redução de consumo de refratário redução de consumo de alumínio como desoxidante tudo porque você consegue trabalhar em temperatura mais baixa então tem redução de custo também então esse é um projeto que a gente denomina Alloy Design Optimization que você mexendo na composição química desses aços consegue redução de custo de produção sem dúvida o mais tradicional é a redução de custo total por redução de consumo de material você faz uma estrutura mais resistente usa menos material e você tem uma economia e são economias muito grandes chega a 20 30% mas aí a economia de estrutura de aço por usar menos aço mas mesmo na produção como acabei de falar você é possível não são todos segmentos mas em construção civil é bem possível obrigado Marcos voltando então para o Bolota tem uma pergunta aqui sobre Bolota mencionou claramente com essas demandas todas de produtos cada vez mais sofisticados surgiu uma quantidade enorme de processos especiais e alguém está perguntando aqui dos processos especiais refusão VOD RH o que que foi contemplado no livro dessa sopinha de letra que funciona para fazer um aço melhor e mais barato conta para nós Bolota bom eu vou eu vou falar especificamente sobre o capítulo que eu acabei escrevendo que é sobre refino os outros outros capítulos eles são bastante dependentes de equipamentos então tem uma descrição bastante forte de equipamentos e associados ao processo e eu optei no capítulo de refino para fazer uma descrição dos seus processos unitários eu falo sobre eu falo sobre desfufuração desoxidação desfufuração não é bem o refino clássico que a gente tem mas também eu cito um pouco quais as condições para uma desfufuração que na verdade é feita até fora do do equipamento de refino então eu descrevo os processos unitários porque o que acontece quando você fala de um tanque de vácuo de um processo RH você está falando em desgasificação na verdade o equipamento as instalações elas dependem de volume elas dependem de investimento que o que a empresa está disposta a fazer dependendo de layout mas o objetivo de uma empresa que investe numa desgasificação é justamente aquilo lá é retirar os gases dissolvidos no aço ou de alguma maneira também alguma desoxidação acaba sendo feita também durante a desgasificação então eu descrevo os processos unitários e depois eu vou eu vou eu vou apresentando cada uma das instalações e que tipo de processo unitário que ela pode fazer por exemplo o próprio equipamento de desgasificação que pode ser um tanque de vácuo pode ser um RH ele também desoxida ele também desulfura ele também se permite a fazer algumas adições de liga em pequena quantidade a perda de temperatura o controle de temperatura ele pode ser feito por injeção de oxigênio queimando queimando o alumínio adicionado por cima que são aqueles equipamentos de sino ou pode ser feito por forno elétrico a arco que é o forno o tradicional forno panela então esses equipamentos eles são todos contemplados mas o principal que é explicado para o leitor são os processos unitários aí você vai ver esse equipamento pode fazer tudo isso muito bacana Bolota porque na verdade é o que você falou o processo para atingir o produto que o cliente quer é uma composição de processo unitário um equipamento que você tem ou não não é o equipamento que a gente vai botando só para fazer mais ato mais bonito muito bom olha só na conversa eu queria fazer só um comentário quando eu comecei a trabalhar em siderúrgica na década de 80 na unidade de São Caetano do Sul da Aços Vilares essa unidade ela produzia aço inox sem o VOD sem o AOD e ela ela fazia o inox no forno elétrico a arco fazia uma série L exatamente usando usando a mistura de nitrogênio e oxigênio de maneira que você pudesse oxidar oxidar o carbono daquela carga sem prejudicar o cromo que já estava carregado então se conseguia fazer isso inclusive mas é um processo muito antiquado e esse daí a gente nem tratou mas existia isso pessoal o charme do hidrogênio que hoje nos afeta a todos tem uma pergunta que é muito interessante até porque existe essa dicotomia o hidrogênio é o maravilhoso que só gera água por outro lado alguém perguntou aqui que é uma questão e se eu usar hidrogênio demais vai sobrar hidrogênio para fragilizar o aço o que você acha qual é a sua o livro aborda isso quer dizer em geral se vier se for antes da oxidação não tem problema nenhum porque o hidrogênio vai embora mas fala para nós olha isso eu confesso que não foi tratado no livro é uma possível fragilização do aço pelo uso de hidrogênio nos processos de redução direta mas o que eu posso dizer é o seguinte é muito pouco provável que esse hidrogênio utilizado para redução direta ele permaneça no aço porque o ferro esponja gerado na redução direta pelo hidrogênio ele ainda vai passar pelo processo de fusão ele vai passar provavelmente por um processo de desgasificação e tudo isso ele é ele é termodinamicamente determinado então muito provavelmente no finalzinho do processo de refino esse aço que nasceu de uma sucata ou nasceu de um de um alto forno ou nasceu em redução direta muito provavelmente ele vai estar no final do refino com o mesmo teor de hidrogênio que é o hidrogênio como a gente já tem falado quem determina tudo isso são as propriedades mecânicas e quem determina as propriedades mecânicas é o cliente então o cliente ele sempre vai ser atendido então tem um trabalho do professor Rabe que ele se preocupou com isso e ele confirma aí o que você falou ele mostra que não fica a outra pergunta assim já falando de alto forno a gente vai ter que de alguma maneira esses altos fornos não vão ter que ser desligados todos nos próximos dez anos na verdade então tem o caminho da biomassa tem o caminho de usar um pouco de hidrogênio mas me parece que as pessoas assim esquecem e o livro mostra isso muito bem que o Gusa só sai do alto forno porque ele está saturado em carbono então ele chega no eutético se ele não chegar no eutético naquela baixa temperatura ele não sai líquido do alto forno então você pode comentar esse fato de que algum carbono vai ter que ficar enquanto o alto forno não for de cuidado certo é isso aí a gente ainda vai passar por muitas décadas ainda com o alto forno como um dos principais equipamentos para se obter o aço então como a gente não pode escapar nesse caso de ter esse carbono o que a gente tem visto é que os altos fornos estão sendo enriquecidos existem algumas existem algumas iniciativas de você usar o hidrogênio para compensar parte do do carbono do carbono que você injetar então você diminui a quantidade de carbono e deixaria no alto forno o carbono suficiente para que a gente pudesse ter seu tético e fusão a baixa temperatura então essas são são iniciativas o uso maior de sucata o uso de injeção de hidrogênio ou mesmo de gás natural que de alguma maneira o gás natural apesar de ser apesar de ser fóssil ele tem uma pegada uma pegada mais leve de carbono do que o coque né então tudo isso vai começar a ser utilizado deixando o carvão em si apenas para justamente fazer 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 formar esse o tético essencial para que a gente possa usar a gente tem que ver que os os altos fórmulos a gente tem principalmente na Ásia Índia China altos fórmulos muito novos e esse é uma instalação que tem uma vida útil 50 anos né então a gente tem que ver que é uma transição que não vai ser de uma de uma hora para outra a gente não tem a gente não tem condições de fazer uma mudança tão rápida assim mas muito provavelmente as 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 novas iniciativas em produção de aço sempre vão levar isso em conta mesmo que seja baseado no alto forno é o gás natural é o hidrogênio o Lota o nosso eu acho que o carbono está aí presente também eu vou provocar ele aí porque não o queridinho do Japão é o aço do forno elétrico que vai tem uma pegada de carbono muito baixa e aí eu vou perguntar o carbono trata lá da da espumação com carbono trata lá do para fundir fácil o pré-reduzido é bom que ele tem um pouquinho de carbono porque a sementita tem um baixo ponto de fusão é se carregar só gusa sólido não derrete fala para nós carbono quais são os problemas de descarbonizar o forno elétrico bom obrigado pelo pelo espaço aqui para comentar obrigado pelas perguntas aí todo mundo que está fazendo na questão do forno elétrico a arco primeira coisa vai depender do quanto de carbono já vem da própria carga então se a gente for querer carregar totalmente com gusa você já vai ter um tanto de carbono ali vindo de próprio gusa a questão da utilização de materiais de redução direta ajuda de redução direta ajuda bastante não só na eliminação do carbono ali durante essas etapas quanto na na redução de elementos de liga residuais que tendem a se acumular na sucata como cobre estanho alguns elementos que vão sendo perdidos então quando a gente começa a aumentar muito a fração de forno elétrico a arco começa a reciclar bastante a sucata essa é uma preocupação que aparece de não entrar material virgem em relação a isso em termos do processo de forno elétrico propriamente dito tem esse desafio tecnológico que ainda não tem uma solução pronta que é a questão da esfumação do rendimento elétrico do forno da questão de calibrar a receita química com uma receita elétrica de transformador tanto para eu ter esse ganho de produtividade no forno elétrico quanto para que eu consiga ter um bom controle de oxidação do material de forno elétrico remoção de fósforo e esses desafios que a gente tem da composição química e da limpeza interna do aço que já começa nas etapas de preparação primária fora isso conforme a gente aumenta a fração de material de redução direta existe um limite ótimo e isso é bastante explorado em termos de receita química e de eficiência energética no curso específico de forno elétrico a arco da ABN que a gente costuma ter no início do ano que eu também participo desse time mas tem inclusive outros especialistas que atuam na parte da regulagem elétrica e da relação de energia química mas algumas mudanças de equipamento mesmo do forno elétrico vem sendo estudadas ainda não existe uma solução consolidada confirmada mas inclusive mudanças geométricas no forno elétrico para poder trabalhar melhor com esse tipo de carga diferente então é tudo uma questão de balancear a carga o processo principalmente químico e elétrico com o resultado esperado de qualquer forma alguma parte de carbono vai ter que ser compensada capturada na forma de CO2 nessas etapas de refino isso também vem sendo mapeado pelos estudos que estão surgindo mais recentemente eu vi o carbônio que você eu acho que você já respondeu né Clésio que tinha perguntado sobre as receitas elétricas e as receitas químicas aí se fosse abordar isso daqui no livro geral ia ficar meio grande então aí vamos no curso da turma do forno elétrico que nós temos dois expoentes aqui presentes vamos lá aprender como é que regula o arco a velocidade descida subida arco longo arco curto mas só para então é muito bom havia uma pergunta sobre a edição digital alguém perguntou eu acho que já foi respondida não sei se o Eduardo Blucher quer fazer alguma algum comentário sobre a a disponibilidade do livro de forma digital no futuro próximo distante o livro digital já está disponível para todas as plataformas que acessam as universidades então você tem mais de mil faculdades universidades acessando os livros digitais na BM e na Amazon se funcionar tudo direitinho hoje até as 17 horas está disponível também o livro digital mas se não for hoje às 17 amanhã de manhã ou amanhã até meio dia o livro digital já está disponível também não combinamos mas foi perfeita essa resposta bolota eu acho que nós estamos mais ou menos esgotando as perguntas aqui ainda tem uma discussão aqui que rolou aqui sobre a segregação no lingotamento eu sei que o capítulo do lingotamento fala sobre isso mas eu acho que a gente vai vai entrar não vai entrar muito nesse tema não sei se você tem mais algum ponto que não foi salientado e que você gostaria de chamar atenção aí para nós um ponto que aqui não é não é realmente um ponto técnico mas é sobre o livro tá a gente a gente a gente citou assim bem ligeiramente né o na verdade a gente tem pelo menos pelo menos no mercado brasileiro de livros técnicos né o Eduardo Bluscher ele explicou para mim é é pelas unidades vendidas por ano é um livro colorido ele não se paga né infelizmente ele não se paga ficaria inviável a gente fazer um livro colorido com todas as figuras coloridas então a gente acabou optando pelo seguinte a gente esse livro é um livro preto e branco mas é muito bonito eu achei que ele tá muito bem distribuído as imagens elas estão elas estão elas realmente elas não necessitam da cor para serem entendidas mas eu acho que um ponto que é bom a gente reforçar é que quase todas as figuras né elas têm um QR Code e esse QR Code ele permite que o que o leitor do livro físico ele possa acessar essas imagens na internet e ele possa usar essas imagens porque essas imagens todas elas têm a referência bem clara então se alguém quiser fazer alguma apresentação quiser fazer algum trabalho interno em alguma empresa ele precisa de alguma ilustração ele já tem todas as ferramentas ele tem o QR Code em que ele pode abaixar a imagem colorida e ele tem a referência de cada uma das imagens para que a gente respeite a propriedade intelectual de quem acabou acabou cedendo essas ilustrações então está tudo amarradinho então esse livro além de ser um livro é uma porta de entrada para o universo siderúrgico ele também é uma ferramenta para quem está querendo fazer algum trabalho interno quer fazer alguma discussão interna uma apresentação e ele tem traz essas ferramentas também que podem ser utilizadas muito obrigado Polota infelizmente a gente já está esgotando o nosso tempo porque o ideal seria ter esse chat contínuo aqui para o pessoal que está assistindo qualquer pergunta qualquer dúvida normalmente o livro tem garantia na Polota então podem mandar por e-mail para a BM que a BM encaminha para o Polota e depois responde para vocês e agora eu vou chamar a Luciane que só vai trazer boas notícias para nós Luciane por favor bom dia pessoal então a boa notícia é que o livro pode ser adquirido para quem está assistindo aqui com a gente hoje com 20% de desconto é só entrar no site da ABM na aba livraria ou diretamente pelo site da editora Blucher já está lá a versão impressa e em breve como falou para a gente o Eduardo vai ter também entre hoje e amanhã a versão e-book tá bom outra coisa que a gente queria falar também para vocês é que nós vamos enviar o link no site aqui no chat do evento e por e-mail também junto com a pesquisa de satisfação e para comprar o livro com desconto é só colocar no cupom no espaço do cupom vocês vão colocar siderurgia 20 e esse desconto vai ser válido até o dia 6 de novembro tá lembrando que associados ABM possuem 30% de desconto não só na coleção de livros ABM como em todo catálogo da editora Blucher tá e também lembrando a vocês que a gravação do evento será disponibilizado no canal da ABM TV quem quiser assistir novamente indicar para algum amigo poderá assistir o nosso canal do YouTube tá bom também no link a gente vai também colocar no chat o link direto para o acesso à compra do livro tá bom obrigada pessoal obrigado Luciane é só para fazer uma propaganda gratuita aqui quem não é dos 200 que estão aqui participando quem não é sócio da ABM ainda ainda é tempo por favor lembrem que este fórum de discussão ele é muito maior quando você é associado você tem encontro com essas pessoas você tem esses descontos que a Luciane falou você tem um fórum para participar da ABM Week então pensem seriamente se não são associados que a hora é essa então Volota eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de participar aqui ouvir essa sua apresentação brilhante parece quase que você parece não não tenho certeza que tudo que está escrito aí nos vários capítulos mesmo com a sua modéstia aí você sabe tudo muito bacana pelo menos eu li pelo menos eu li que modéstia e agora eu vou convidar então o nosso diretor de operações da ABM o Valdomiro para dar o encerramento do nosso seu webinar Valdomiro por favor Olá professor eu só queria confirmar se o Leal o presidente executivo da ABM está participando do webinar porque ele estava em viagem deve ter retornado ontem à noite cheguei às três horas cheguei às três horas da manhã então eu vou passar essa cara de sono ainda é meio contra a gente acredita a gente acredita a balada foi boa eu tinha falado com o Valdomiro que eu não tinha condição de fazer o encerramento porque eu estava no congresso do Alacero mas hoje está tendo uma greve do aeroviário lá na Argentina cancelaram 30 voos hoje 30 voos estão cancelados e aí eu antecipei a minha vida já que eu antecipei eu me propus a fazer o encerramento aqui é muito agradecer também ao Valdomiro Miriam e Luciane pela BM Bolota pela coordenação do livro e autor também professor Costa Silva sempre professor nosso que a gente está sempre aprendendo com ele e também faz parte do nosso dia a dia gostei da propaganda que ele fez agora há pouco de associado da BM porque é uma das coisas que a gente faz com muito carinho aqui para todos e eu lembrando que eu entrei de sócio da BM em 1900 e nada para poder comprar livro com desconto e naquela época não tinha todas essas facilidades que a gente está dando para o associado e o Eduardo Bruxford que sempre parceiro nosso que está sempre presente conosco aqui valorizando as nossas publicações que é muito interessante e muito bom eu bolota eu vou voltar a ser siderurgia depois que eu ler esse livro porque eu acho que tem tanta novidade boa aí que eu vou começar vou ler todo vou estudar esse livro para poder reaprender essa siderurgia tem vários autores que trabalhamos juntos mas é muito importante eu eu acho que esse vai ser uma uma virada em termos de das publicações nossas aqui por esse webinar nós tivemos 192 pessoas no ápice aqui 192 pessoas participando e que mostra o interesse do tema e está muito atual ainda mais nessa parte de descarbonização está sendo falado agora lá no aula acero lá nós tivemos uma manhã toda só falando sobre descarbonização então é um assunto que está pegando muito forte aí em todas as áreas mas de qualquer maneira parabéns para todos os autores Holota pela coordenação eu sou Costa e Silva e eu agradeço muito vocês e vamos para a próxima semana que vem já tem o webinar dos livros dos refratários estaremos aqui com vocês também muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde agradeço a todos agradeço a todos e como eu disse fiquei honrado de ser o coordenador um dos autores e espero que esse livro seja de utilidade para a comunidade a nossa comunidade mini metalúrgica obrigado um abraço obrigado tchau tchau um abraço tchau